É preciso passar pela escuridão Pra apreciar o nascer do sol Que a maldade não me atinja Que a inveja reflita no ouro do cordão Inimigos eu sei, tem alguns Se me odeiam sem ressentimentos Cada um oferece o que tem de boas intenções O inferno tá cheio Pela brecha da porta eu vejo Mil motivos de fazer dinheiro Mil maneiras de ficar famoso Mas nada é de graça, tudo tem um preço Rodeado de falsos amores Querendo sugar do pouco que eu tenho Mas o pouco com Deus sempre é muito, né? Você entendeu o que é que eu desenho? Noites em claro, só pensamentos Gasolina, nós que dividir Dentre situações de tormento Mãe, eu vou te tirar dessa vida Um sorriso no rosto da Lilian O Rian vai tá forte de fato Vai andar só com peça da moda O tênis do mais foda e com 18 um carro O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário É preciso passar pela escuridão Pra apreciar o nascer do sol Que a maldade não me atinge É que a inveja reflita no ouro do cordão Inimigos eu sei, tem alguns Se me odeiam sem ressentimentos Cada um oferece o que tem de boas intenções O inferno tá cheio Não tem menaces quanto no outono Nem seto que voa de dia Nem peste que ande na escuridão E nem a mortandade que a sola é o meio-dia Meu caiu não ao teu lado De dez mil a tua direita Mas tu jamais serás atingido Futuro milionário O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário O menino que saiu do muro Em busca do tesouro, jovem milionário O menino que saiu do muro Futuro milionário Uma vida de luxo no morro Me diz quem não quer Movimento de dinheiro e ouro Em meus amigos perto Peço pra Deus que meus inimigos Se mantenham em pé Porque minha vitória é tão grande quanto a minha fé Foi por isso eu moro no morro Aonde reside muita gente com tão pouco Onde o baile canta e tem mais sorriso que choro Onde as partes sobem só pra ver o poder de fogo Eu vou te explicar da forma que eu me morro Não é por dinheiro que eu vou mudar Ano passado fiz tanta grana e eu não mudei Tuas peças na minha sim, chamo elas de taxa e três Aonde tudo isso vem Sem pergunta boba baby Meu tempo é curto e eu preciso fazer bem mais Com bonde, conta forte e independente Qual seja a idade Ando meio sumido Quer pra você valorizar minha imagem E o jeito que eu vivo Atento até nos mínimos detalhes Uma vida de luxo no morro Me diz quem não quer Movimento de dinheiro e ouro Em meus amigos perto Peço pra Deus que meus inimigos Se mantenham em pé Porque minha vitória é tão grande Foi por isso eu moro no morro Aonde reside muita gente com tão pouco Onde o baile canta e tem mais sorriso que choro Onde as partes joga se entrega pra crime Drink no copo do moço Red Bull gelo de cor Predestinado a ser rico bem novo E não fui eu quem disse Já tava escrito nos planos de Deus Já disse não fui eu E entrei na sem berço de ouro Eu nasci aqui de novo Eu não pedi foi a favela que me escolheu Uma vida de luxo no morro Me diz quem não quer Movimento de dinheiro e ouro Em meus amigos perto Peço pra Deus que meus inimigos Se mantenham em pé Porque minha vitória é tão grande Foi por isso eu moro no morro Aonde reside muita gente com tão pouco Onde o baile canta e tem mais sorriso que choro Onde as partes sobem só pra ver o poder de fogo Eu vou te explicar da forma que eu me movo Que seja assim! Aonde as partes joga se me� ainda é... Ouwa... Ai demais! Amos em pé! Aonde as partes joga cinza Dobram ouro Chega no baile, eu tô com o beck na mão, mas já bolo o outro O sorriso da B sai quando eu saco do isqueiro e tá com o furo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo, de longe, observa o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Chega me mostrando a unha Me pergunta se eu notei o vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, estibão, mas eu só sinto o cheiro da maldade no ar E olhando esse seu corpo, eu fico imaginando você na minha vanua No baile tocando Kevin, ela vem jogando essa bunda em mim Pra as amigas ela se perde, e o ponto de encontrar no meu carma Um copo de Jack e Misser, e pra minha dama traz uma taça de gin Hoje eu quero coisas leves, e já define que a noite não vai ter fim Quando ela chega no baile, eu tô com o beck na mão, mas já bolo outro O sorriso da B sai quando eu saco o do isqueiro e tá com o furo Já se depara com o enfeite dourado que eu carrego no pescoço Me olha de cima, abaixo, de longe, observa o brilho no seu olho Então vai, roda o baile na minha busca Chega me mostrando a unha Me pergunta se eu notei o vestido, mas é claro, amor, você tá maluca Perfume, lave, este bel, mas eu só sinto o cheiro da maldade inua E olhando esse seu corpo, eu fico imaginando você na minha vanua Na Gali, he sent me the magic Meu bonde tá na pista, isso é normal, é normal Bolado na pista, com cara de mau Cabelo navalhado na risca, dá pra ver no pau Pode parecer, mas não é igual Garota, você não é tudo isso, então desce do céu Ela é tóxica, ou culpa o polar, me prende de tudo Como se eu fosse qualquer um desses caras E ela me fala que sempre enrola e ganha de tudo Cê achou o mano a mesma fita que você Fala que te ama e te engana porque quer fuder Não é caso que sete é o número da sorte dele Passou de três em essa porra de texto eu não vou ler Não adianta chorar pra mim, não, não Cada dia que passar na vida um degrau eu suco Pra testar a fé desses meninos só se for maluco Se eu tiver com ela, eu sozinho é só marchar no mundo Essas fitas não vai me atrasar, não, não Cê tá acostumada com o fácil, não É assim que nós toca Cê vai ter que alterar seus passos Vou segurar o revólver Eu não vou te dar na pista, isso é normal, é normal Bolado na pista, com cara de mau Cabelo navalhado na risca, dá pra ver no pau Pode parecer, mas não é igual Garota, você não é tudo isso, então desce do céu Eu sei o que tá acontecendo, por que tu tá bom te arrastar? Deixa eu te dar um papo, ó filha e sal Se tá dizendo que eu demoro pra te responder Vou te falar besteira, vou ser sujo com você Por dentro é rosa e doce igual casaperine Então abra as pernas, hoje eu vou beber você Já sento no meu rosto que nem um cartê Cala tua boca, eu vou te satisfazer Mas no final das contas eu que vou te agradecer Fiquei com a pele brilhando e depois de te ver Te levo pra sair, mas já não é intenção da volta Me dá tensão, lembra a cara que tu faz quando goza Toda molhada, tua buceta fica apetitosa Te devorar pra te mostrar o quanto eu te acho gostosa Você goza, eu gozei, mas ninguém tá satisfeito Vamos mais uma vez, pra todos os efeitos Agora que se alivio, eu tiro o orgulho do peito E eu vou pra casa, com meu trabalho bem feito Cara, eu trouxe um chefe, então tô sempre atento Até porque a vaidade conheço há muito tempo Não sou orgulhoso, eu sou broncudo, me amarro e sustento Eu sou uma estrela do rap e não do monelo É o bonde tá na pista, isso é normal É normal, bolado na pista com cara de mal Cabelo navalhado na risca, dá pra ver no palco Pode parecer, mas não é igual Garota, você não é tudo um cara, então desce do salto Então desce do salto Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de... Fake, baby Negala, he sent me the magic Uh, yeah, uh Uh, yeah, uh Ela quer um pouco de... Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique, ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Meia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra Como assim? Meia noite e quinze Mais um beck bolado Mais um copo de gin Não tem por que fingir No estalar de dedo, desce só calcinho Quase uma hora com essa garota no quarto Se acalma que eu não sou de ferro Gole na água e fudendo, fudendo Me acorda no rosto dela batendo Pede pra que eu não deixe mais que a garota Foda-se, vou deixar assim mesmo É que eu sou teimoso desde pequeno Cabelo bagunçado Seu pescoço vermelho Ela senta tão bem que eu até perco a fala Ela quer ter que perca a fala Substâncias ilícitas deixa acordada Na garrafinha dropa uma Cê sabe que eu sumo e apareço do nada Isso te conforta ou deixa mágoa De anjo eu só tenho a cara Então agora dança pra mim Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha alma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris, joga tudo no chão Sua cabeça gira igual Cirando a você me perguntando que horas são Cheia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Cê não lembra, como assim? Brasil, Brasil Just tell me how you feel Brasil, Brasil I've been really trying to chill In the favela Just wanted to stack up my chair My life in novella She want me, I said it's whatever That's my time girl, oh I think I like her, like her Ela quer um pouco de tudo que eu tenho Vampira quer suga minha calma Só porque eu vim da favela Dessa vida chique ainda não entendo nada Na cama essa garota apela Tira todas as gris Joga tudo no chão Sua cabeça gira igual ciranda Você me perguntando que horas são Cheia noite, você vindo pra cima de mim Gemendo, me chamando de vida Você não lembra? Como assim? Pode levar o tempo que for Pra botar sua cabeça no lugar Mensagens no meu telefone Mais de cinco áudios É mais fácil ligar Me liga porque eu não guardo rancor Mas a vingança é algo que em mim vive Garota, você é alguém que eu quero Quero, quero, quero Mas não alguém que eu precise Coisas caras, carros luxuosos Lugares que eu nunca estive Fantasias na sua cabeça Te fazem imaginar coisas que não existem Emoções te tornam fraco Mas com tanta grana sorri Fico fazendo todas as joias que eu dei pra essa roupa Arrumo minhas malas e parto no outro voo Let's let's go Por trás desse personagem você é cheia de más intenções Da armadilha feita contra o bonde Peço a Deus que me livre em corações Que só Deus sabe de tudo Se eu não tiver caguém Eu tô com a minha peste Você sabe bem que eu nunca ando sozinho Por isso eu faço uma prece Peço pra que proteja seu filho Por mais que eles me detestem Eu piso na cabeça do inimigo Conta no dinheiro eu perco o tédio Eu perco o tédio Movimento quieto Loja na rua de cima do prédio Lembro quando minha mãe me dizia Se for pra pegar no fuzil Tenha um alvo certo Eu não guardo rancores Mas a vingança é algo que em mim vive Garota você é alguém que eu quero Mas não é alguém que eu precise Coisas caras, carros, luxuosos Lugares que eu nunca estive Fantasias na sua cabeça Te fazem imaginar coisas que não existem Emoções te tornam fraco Mas com tanta grana sorri Fico fácil Perco todas as joias que eu dei pra essa roupa Arrumo minhas malas e parto no outro voo Por trás desse personagem você é cheia de más intenções Da armadilha feita contra o bonde Peço a Deus que me livre em corações Amém Garota porque tudo mudou Não responde as mensagens Até seu número mudou Me diz o que cê sabe Responde pra mim Onde que nós me errou Responde pra mim O que cê quer que eu dou Ouvindo minha voz deixo ela com fogo Dinheiro pingando dentro da minha conta Eu gasto com já e jogo no pescoço Eu duplico esse cash e gasto isso de novo Eu vou pra minha favela e construo um império Se eles me odeiam, odeiam sozinho Sou moleque bom, não me tira do sério Não me tira do, não me tira do sério E como eu faço essa grana? É um mistério O mesmo que cê via nas antigas Nas 150 sem cap e sem camisa Se eu não tava no trampo, cê sabe onde eu tô Localiza eu na favela Cê sabe de onde eu venho, mas não onde eu vou Garota porque tudo mudou Não responde as mensagens Até seu número mudou Me diz o que cê sabe Responde pra mim Onde que nós me errou Responde pra mim O que cê quer que eu dou Ouvindo minha voz deixo ela com fogo Dinheiro pingando dentro da minha conta Eu gasto com já e jogo no pescoço Eu duplico esse cash e gasto isso de novo Eu vou pra minha favela e construo um império Se eles me odeiam, odeiam sozinho Sou moleque bom, não me tira do sério Não me tira do, não me tira do sério Como eu faço essa grana? É um mistério O mesmo que cê via nas antigas Nas 150 sem cap e sem camisa Se eu não tava no trampo, cê sabe onde eu tô Localiza eu na favela Cê sabe de onde eu venho, mas não onde eu vou Seis horas jogado na Coab E aí, tia? Tá lá mesmo? BG E aí, meu parceiro BG, tá firmão, mano? Aí, brotei aqui no Rio de Janeiro Pra nós gravar aquele clip lá, hein? Trouxe chuva, mas tá firmão Vamos dar camasso, meu parceiro Aí, BG, pega a visão, meu parceiro Tô colando aí já já, mano Ela vai fazer essa bomba Então encosta, meu parceiro Que hoje nós tá como? Pelo momento E o beck que eu pisquei na sorte Infelizmente hoje só ficou a ponta A noite começa de verdade Quando a prata pinga na conta De Lacoste, Polaroid, 5 Jacarezinho Acompanho preto E um colar que vale um carro Apetrecho que eu levo no peito Então vai, aproveita, deixa agarrar Que hoje eu tô pelo momento Chacoalha água rosa clara Que é pra bala dar um efeito Várias fitas na cabeça Toda vez em que eu me dedo Ela é de voz pro valor Vem jogar no bomba Pôs o menino do gueto Aproveita, deixa agarrar Que hoje eu tô pelo momento Chacoalha água rosa clara Que é pra bala dar um efeito Várias fitas na cabeça Toda vez em que eu me dedo Ela vem de voz pro balu Joga nesse bomba, menino do gueto Ela não explana o lance comigo Diz que se amarra em viver no sigilo Sabe que minha vida é o perigo Gosta de brincar com o meu maciço Mando a foto do corte do jaca Só pra ela ficar molhada Na hora da foda diz que me ama E que não vê a hora de ser namorada Faço cem mil na semana Só pra garantir o seu iPhone e ouro rosê Diz que você nunca viu tanta grana Que não esperava isso do BG Essa danada sabe o que faz Ela é gostosa igual a Frolai Acelerando o sentido a penha Que você vai curtir o baile com pai Aproveita, deixa agarrar Que hoje eu tô pelo momento Chacoalha água rosa clara Que é pra bala dar um efeito Várias fitas na cabeça Toda vez em que eu me dedo Toda vez em que eu dou Ela de voz pro balu Vem jogar no bomba, menino do gueto Aproveita, deixa agarrar Que hoje eu tô pelo momento Chacoalha água rosa clara Que é pra bala dar um efeito Várias fitas na cabeça Toda vez em que eu me dedo Ela vende iguais pro balu Jogando esse bomba Dos menino do gueto Bebe uma garrafa de champanhe Pra nós estourar indo a caminha do baile As 11 para o civic buzino Ela vem porte médio latina A unha feita e lê eles ganham É que a noite é uma criança É só uma taça pra essa garota entrar na banda Deixa a cabeça da moça rodar igual Ciranda fica louca Troca os passos dança funk até no samba Ah, isso é sem limite Deixa eu chegar mais perto, claro se me permiti Pra disfarçar minha timidez Chego e faço cê sorrir Quando foi ver já tô na sua Baby, me diz pra onde cê quer rir Cê sai pro talão de beleza Eu marco um 10 aqui Se for fazer a 1 é a hoje Manda foto pra mim Ou eu vejo pessoalmente se você preferir Só que nós dois juntos não presta garoto E você sabe Vou desvendar o seu segredo Eu sei do seu mistério Você pode vir sem medo Me procurando não está algum lugar pra sair Cheia de conversa querendo se divertir Então relaxa, fica suave Que hoje você tá com a voz mais cara da cidade Fica calma que essa noite hoje é pra você Trouxe um canki só pra aumentar nosso prazo Eu sei que cê quer um cara certo Ele te pega bem na cama Não comete adultério Quando há flores no seu trampo no dia que cê não tá bem Quem tem daqui igual você não tem Eu sei que eu não sou mano perfeito Mas assumo os meus erros E se eu ajo desse jeito Eu te peço perdão Então segura minha mão Porque essa noite eu te trouxe Teve uma garrafa de champanhe Tá nós estourando a caminhão do bairro Se parece vick buzina ela vem Pote médio, late na unha, feita e lê eles vêm Ah, é que a noite é uma criança É só uma taça pra essa garota entrar na dança Deixa a cabeça da moça rodar igual ciranda Fica louco, tronco os passos dança funk até nos bamba Eita para a noite Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Todo dia o mesmo papo, aquela mesma história Eu preciso ir, ela me diz Mais tarde cê volta, só pra confirmar Ainda quer que eu deixe, uma das minhas joias E pra me instigar, mandar foto no espelho Com os peitos de fora, te conhecer malvada sem sentimento Nosso lance é caso sério, mistérios e momentos E toda vez que ela me pede Com carinho eu boto dentro, morenado, porte médio Bunda grande, toda minha Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você, só me vem você E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer Só que agora eu não tenho mais tempo Na fanática 50% safada 40% maluco E o resto que sobra toda dramática Te empate cá Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Perdoar por tudo, vida Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Tentou contra mim, desfalque na sua gangue Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Tentou contra mim, desfalque na sua gangue Se tem baile, hoje eu vou Deixa eu corte na zero Quer saber onde eu tô Localizar nos prédios Mete, ficha, foguete e some Nós faz o que nós pode Rebola essa bunda pro homem Putaria sem love Amor sem sentimento Sem compromisso, nós fode Não respondo as mensagens Juro que é por conta do corre Se eu passar de glock na pista Deixo ela com foco Sem fotinha, vídeo no Insta Pra narrar tu zuta Quer fumar balão? Tu fuma, faz o que cê quiser Não sou seu pai Pra te brecar, boca de chaminé Fuma, fuma, fuma Nunca acaba, maloqueira sem limite Pra chavinha no baile Quer que nós combine os kits Cheque, cartão sem limite Décima dose de uís Eu não sou manequim Não vou pra porra da vitrine Voando um da sorte Pra amenizar Com os olhos vermelhinhos Igual japonês Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave Falta pular dentro Fazer o que? Se meu bonde é chapa quente Peito contra mim Desfalque na sua gang Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave Falta pular dentro Fazer o que? Se meu bonde é chapa quente Peito contra mim Desfalque na sua gang Desfalque na sua gang Você tava meio pá Eu também Acho que nós se merece Fica mais fácil Cê vir com as verdades Depois de uma dose de uísque Porque você me olha assim Como se fosse eu quem mentisse Sobre aquela puta eu já te Sobre aquela puta eu já te redisse Sobre aquela noite eu já te redisse Sobre todas aquelas fatias Eu já te redisse Responde aqui pro seu quebradinha Qual foi a fita, baby? O que eu te fiz Se essa porra envolver algum mano Cê sabe eu vou ter que sacar do meu clique Tudo Eu sou um cara bom Quem tem ódio é minha peça Eu vou fazer o que? Nós é isso Tudo Não me concentro quando eu preciso 24 horas pensando nisso Eu sei que eu vivo falando dela Mas juro Que eu não quero nem compromisso Eu sei que eu repiti a garota Meus manos sabem, não costumo fazer isso Fala aqui mais perto da minha Sua boca lambuza meu Já falei pra você outras vezes não sou paciente Não quero disputa Você sabe que eu sou mais pra frente Cê testa minha fé fingindo que não escuta Qualquer fita cê fala comigo Sabe que prolonga, ai, traibu o xixo Cê se perde nas suas palavras E todas as vezes que eu tirei seu cinto Não precisa desperdiçar tempo Já que se mostra ser tão de verdade Mas sempre que cê pode Prefere omitir isso É ego em excesso ou vaidade Depois fala que eu sou trabalhosa Não me comparo com essas suas ponta E a mesma é perder uma parte de mim Esperando alguma coisa sua Não trabalho em cima de orgulho Do meu senso sempre faço um bom uso Se falar que por mim você mata e morre Amanhã saiba que tô de luto Sobre aquela cena cê não disse A mensagem você não me disse Cê quer mesmo que eu viva mentiras Contando mentiras que ainda não disse Sobre aquela cena cê não disse A mensagem você não me disse Cê quer mesmo que eu viva mentiras Contando mentiras que ainda não disse Eu tava meio pá Eu também Acho que nós se merece Pra mim chegar com as verdades Eu não preciso de dose de whisky Porque você me olha assim Como se fosse eu quem mentisse Sobre aquela noite cê não disse Sobre os perdidos você não disse Fudei nessas... Eu ainda sou o mesmo, só muda o tempo que eu não tenho mais Por que cê tá se iludindo com essa porra de horas iguais? Galinha tem que ir no back da Viu O vestido dela cai, fuma só sobe pra cima Nós que faz abrir, por isso que a vibe é melhor Tenho dois copos na mão, dependendo da mistura ele muda a cor Números, números na minha conta e eu faço de conta que eu nem sei de cor Me faltava só luxo e dinheiro, dinheiro e luxo mas nunca me faltava amor As garrafas no fluxo eu desço, que eu sei que eu mereço pra brinda aos irmão que se foi O que, o que, o que, o que, o que, o que Esqueço e for o love, acende esse de nuggy Gostavam tanto disso, tanto disso Chega até ser tão funny O cu de Hennessy, please Num plug, depois que ela viu isso Com um tug, tug, hooks na minha blunt Rex, 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 na minha instante Talvez seja o mesmo, mas com mais dinheiro que antes Um dia de cada vez, sem pensar no amanhã Fazendo coisas que ninguém fez Vendo o tempo, me intervirar Vendo o tempo, me intervirar Vendo essas fílios Ação tipo um fílios Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putaria com crime, ela sem teu conto placo, placo, placo Vendo essas fílios Ação tipo um fílios Gravando essa guia enquanto ela mameu no quarto Que é putaria com crime, ela sente, eu conto o plago Pago, 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 pago Pago, pago, pago Eu não converso sobre problema Eu só resolvi, pronto Nós vive de dia que é pra ter o que gravar de noite Antes não queria, agora quer só porque eu tô no fogo Eu vou fuder com essa garota porque eu tô pra jogo Corrente de ouro no pescoço, eu só ando de bonde Tenta contra um, cê toma bala, eu só ando de bonde Seu saco aponta o quarenta até super herói só Eu, eu tô no baile da C1 virado desde ontem Quanto, mas ele que o Mizuno, my band do C Diz qual é o resumo, me diz qual vai ser mulher Se cê quer o Tiago, só porque veio dos prédios Se cê quer o Kian, quer máquina de fazer certo Mas ele que o Mizuno, my band do C Diz qual é o resumo, me diz qual vai ser mulher Se cê quer o Tiago, só porque veio dos prédios Se cê quer o Kian, quer máquina de fazer certo Vocês não tem nem desodorante, eu só ando cheiroso São Paulo, kit de vilão, é moletom e couro Físico, magrinho, terrorista e apetitoso Culto de domingo, oração pra tirar os invejos Você querendo um PC Gamer, mano, eu tenho um e-book Se deu bem fazendo trio de nerd e rendo numa noite Abro o Twitter, cês ganha vida falando meu nome Se vier de quatro, cês vai conhecer o Megazord Mano, menino é mídia, radia do patrocínio Sei que cês quer picar, só não sabe tá pedindo Se cê quer o Vague, brota na escada dos prédios Se tu quer o Kian, vem que eu te lanço um boneco Menor tá na mídia, pode avisar que tá rico Que aposentadoria, só não sabe tá pedindo Se cê quer o Vague, brota na escada dos prédios Se tu quer o Kian, vem que eu te lanço um boneco Ei, cuzão, tô me pôndo maior conta no seu Nextel aí, em nada? Se eu não fazer o melhor por mim, quem é que vai? Na favelinha hoje tá mó paz Independente das falhas, Deus conhece o coração Me protege, invejoso cai Se eu não fazer o melhor por mim, quem é que vai? Na favelinha hoje tá mó paz Independente das falhas, Deus conhece o meu coração Me protege, invejoso cai Onde há fogo, há fumaça Roleta na favela de 150 prato Mas de prata é só ela, porque no pescoço é ouro Lição de casa é não ter ganância no Kian E se tiver fluindo, não fofoca que desanda Muito querido em todo lugar que a gente anda É um segredo, há sete chaves, o jeito que os cara contam E hoje é quase impossível calcular o tanto de grana Me liga sempre, eu vou fazer Se ir pra lá e não pra cá Conflito de interesse, sei que é o isso que eu dou pra você Fica louco e crazy, fazendo da minha carte Como fosse um brinquedo Se eu não fazer o melhor por mim, quem é que vai? Na favelinha hoje tá mó paz Independente das falhas, Deus conhece o coração Me protege, invejoso cai Se eu não fazer o melhor por mim, quem é que vai? Na favelinha hoje tá mó paz Independente das falhas, Deus conhece o meu coração Me protege, invejoso cai Lá nos prédios hoje tá mó paz No areão hoje tá mó paz Eu não vou esquecer da vilinha que hoje tá paz Coisas que o dinheiro não compra jamais Coisas que o dinheiro não compra jamais Coisas que o dinheiro não compra jamais Onde poucos são vistos, mas muitos serão lembrados Onde a paz reina, mas infelizmente custa caro Moleque dos prédios na voz Olha o abraço, Deus abençoe Amém O que tem na cintura dessa bebê quando ela se move? Cintura de mola, rebola A bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD Se eu não te atender Fica calma, bebê, tô em Londres É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nós se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço Cê é mais contraditória que Alice negra, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda Várias cores, jeitos, tipos de cabelo, cheiros diferentes, assuntos Todas queriam saber meu signo e isso que elas tinham em comum Fumaça sobe pra cuca, bebê tá maluca vem sentando conto Eu vivo isso todo dia, não vem fingir que isso é coisa de outro mundo Quando eu vejo o beck que os moleque fuma Chega o olho brilha Essa mocinha não é real Com ela eu gasto em libras Quer me ver cara a cara Me tromba no acesso da favelinha Será que ela realmente me quer? Ou só não aguenta ficar sozinha? O que tem na cintura dessa bebê Quando ela se move Cintura de mola, pepola A bunda no ritmo desse baile Mudei meu DDD É que eu vim dos prédios, cê sabe E lá nós se vira como pode Sou da terra do funk e do samba Garota, você não me engana Pelo que eu te conheço, cê é mais contraditória Que a Alice negra, cê branca No meu bairro de você tem tantas Eu duvido você acerta quantas A Natália, a Raíssa, a Maísa, a Maíra, a Letícia, a Larissa e a Amanda A Natália, a Maísa, a Maísa, a Maísa A Natália, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa, a Maísa Tchau, tchau. 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 Tchau.